Olá, meus amores! Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, e a nossa primeira aula português, com a folhinha do Vamos Trabalhar para revisão do conteúdo que nós já estudamos. E hoje nós vamos relembrar aí as palavrinhas escritas com AL, A com L, EL, E com L, IL e com L, AL, O com L e U, U com L. Lembrando que a Tia Dri já explicou que quando nós utilizamos a letrinha L, ela é lá no céu da boca, certo? Muito bem! Então, atividade de número 1, leia atentamente cada palavra a seguir. Então, as palavrinhas estão aí para vocês treinarem a leitura, ok? Vamos seguindo, então, a página 125, certo? Nós temos aí o exercício número 2. Ligue cada palavra à imagem que lhe corresponde. Letrinha A, nós temos a palavrinha aqui, SAL. Ligando lá no SAL. Letrinha B, nós temos FUNIL, FUNIL. Liga no FUNIL. Letrinha C, nós temos BARRIL. BARRIL. Letrinha D, nós temos CARREPEL. CARREPEL. E letra E, nós temos CARACOL. Liga no CARACOL. Bem facinha e molezinha. Vamos virar, página 126. Exercício número 3. Separe as sílabas das palavras a seguir. Essa aqui, Tia Adri, vai deixar para vocês de homework, treinando aí a separação das sílabas, ok? Vocês já sabem, já treinamos bastante. Então, homework. Número 4, vamos lá? Ordene as sílabas e copie a palavra formada. Letrinha A, nós temos o PEL e o PA. Então, a palavrinha correta é PAPEL. Copie a palavrinha. Letra B, nós temos ME e FIL. Palavra correta, FILME. FILME. Letra C, nós temos DÁ, SOL e DO. Palavra correta, SOU. DÁ, DO. SOU DA DO. Letrinha D, nós temos MA e AL. Palavra correta, AL, MA. ALMA. Letra E, nós temos NEL e A. A, palavra correta, A, NEL, ANEL. E letra F, nós temos TI, MO e U. Palavra correta, U, TI, MO. ÚLTIMO. Muito bem, número 5, vamos lá? Complete cada frase com o nome da figura que está ao lado dela. Letrinha A, então nós temos aqui um SOL. É a palavrinha que nós vamos escrever. Completar aí a frase. Vamos lá então? O, faladrinha SOL. É AMARELO. Completamos a frase da letrinha A. Letrinha B, nós temos um ANEL. RITINHA ganhou um ANEL. Completa a frase aí com a palavrinha ANEL. Letrinha C, nós temos aqui um CARRETEL. A linha no CARRETEL. Completa a frase para a tia Adri com a palavrinha CARRETEL. Muito bem, completamos as frases. Agora vocês vão pegar para a tia Adri a página 151. Olha lá, relembrando aí as palavrinhas B com L, C com L, F com L, G com L, P com L e T com L. Certo? Número 1, treinar a leitura das palavrinhas. Certo? 2, observe as imagens e complete as palavras com B com L, F com L. G com L, G com L ou P com L. Letrinha A, nós temos uma FLECHA. FLÉ. 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 Letra B, nós temos um GLOBO. GLO. GLOBO. Letra C, nós temos uma PLACA. PLÁ. PL, PLACA. Letra D, nós temos um BLOCO. BLO. BLO. BLOCO. Letra E, nós temos uma BLUSA. BLU. BLU. BLUSA. E letra F, nós temos um IGLU. GLU. GL. IGLU. MUITO. MUITO BEM. VIRANDO, ENTÃO, NA PAGINA 152, NÚMERO 3. ORDENE as sílabas e escreva a palavra formada. Letrinha A. A. Nós temos aqui, olha lá, o CHÁ e o FLÉ. PALAVRA CORRETA, FLÉ, CHÁ. FLÉ, CHÁ. LETRINHA B, nós temos BLI, NE e NA. PALAVRINHA CORRETA. NE, BLI, NA. NEBLINA. LETRINHA C, nós temos PLÉ, A e TA. PALAVRA CORRETA, A, ATLE-TA, ATLE-TA. LETRINHA D, nós temos BO e GLO. PALAVRINHA CORRETA, GLO-BO. GLO-BO. LETRINHA E, nós temos MA e PLU. PALAVRINHA CORRETA, PLU-MA. PLU-MA. LETRINHA F, nós temos FLI, TO e A. PALAVRINHA CORRETA, A, FLI, TO, AFLITO. MUITO BEM, TERMINAMOS A ATVIDADE NÚMERO 3, EXERCÍCIO NÚMERO 4. VAMOS LÁ? OBSERVE AS IMAGENS E COMPLETE O DIAGRAMA DE PALAVRAS. MAIS UMA ATVIDADE DE HOMEWORK PRA VOCÊS, OK? Então, olha só, vocês vão completar aí com as palavrinhas. BICICLETA, FLAUTA, BLOCO, CRAVO E ESTRELA, OK? MUITO BEM, HOMEWORK. PRÓXIMA PÁGINA, 153. VAMOS OUVIR? OLHA LÁ, CHEADRI VALE PARA VOCÊS. O TÍTULO É BEIJA-FLOR. BEIJA-FLOR, PEQUENININHO, QUE BEIJA-FLOR COM CARINHO. ME DA UM POUCO DE AMOR, QUE HOJE ESTOU TÃO SOZINHO. BEIJA-FLOR, PEQUENININHO. É CETO QUE NÃO SOU FLOR, MAS EU QUERO UM BEIJINHO, QUE HOJE ESTOU TÃO SOZINHO. AMORES, QUEM ESCREVEU FOI A ROSEANA E O TÍTULO AÍ BEIJA-FLOR. VAMOS LÁ, ATVIDADE NÚMERO 1. COPIE AS PALAVRAS DO TEXTO QUE RIMEM COU. A BEIJA-FLOR, PÁGIA DRIJÁ ENSINOU QUE AS PALAVRAS QUE RIMAM SEMPRE SERÃO AS ÚLTIMAS PALAVRINHAS DO TEXTO, CORRETO? E ELAS TEM QUE TERMINAR COM O MESMO SONZINHO. TÃO BEIJA-FLOR TEM QUE TERMINAR COM O SONZINHO AQUI DO FLOR, OR. OK? TÃO LÁ NO TEXTO, AS PALAVRINHAS QUE RIMAM AÍ COM BEIJA-FLOR, QUE TERMINAM COM OR, NÓS TEMOS AQUI, OLHA LÁ, AMOR E FLOR, CERTO? TÃO COPIA AÍ AS PALAVRINHAS AMOR E FLOR, MUITO BEM. LETRINHA B, PALAVRINHAS QUE RIMAM COM PEQUENININHO, OU SEJA, AS PALAVRINHAS QUE RIMAM AÍ TEM QUE TERMINAR COM NÓ, CERTO? TÃO OLHA LÁ, NÓS TEMOS, CERINHO, TERMINA COM NÓ, SOZINHO E BEIJINHO, OK? TÃO AS TRÊS PALAVRINHAS TERMINAM COM NÓ, CARINHO, SOZINHO E BEIJINHO. MUITO BEM! NÚMERO 2, VAMOS LÁ? ESCREVA PALAVRAS COM AS SÍLABAS A SEGUIR. TÃO VOCÊS TEM AQUI NA LETRINHA A, A SÍLABA FLÁ, LETRINHA B, A SÍLABA GLO, E LETRINHA C, A SÍLABA PLU. VOU DEIXAR TAMBÉM DE HOMEWORK, QUE SÃO RESPOSTAS PESSOAIS, OK? TÃO PENSA AI EM PALAVRINHAS QUE POSSUIM ESSAS SÍLABAS. NÃO PRECISA COMEÇAR COM ESSAS SÍLABAS. PODE TER A SÍLABA NO MEIO DA PALAVRINHA TAMBÉM, OK? MUITO BEM! VIRANDO 154, 3. ORDENE AS PALAVRAS E ESCREVA COM LETRA CURSIVA AS FRASES FORMADAS. TÃO NÓS TEMOS AÍ NA LETRINHA A, O QUEBROU O BRAÇO ATLETA. TÃO NÓS SABEMOS, AMORES, QUE IREMOS COMEÇAR A FRASE COM LETRA MAIÚSCULA, ENTÃO. O ATLETA QUEBROU O BRAÇO, CERTO? VAMOS LÁ ENTÃO? O ATLETA QUEBROU O BRAÇO. FRASE COMPLETA. LETRINHA B. NÓS TEMOS, GANHOU MAMÃE UM CRAVO. Então, OLHA LÁ, A PALAVRINHA QUE NÓS VAMOS COMEÇAR, COMEÇA COM LETRA MAIÚSCULA, VAI SER MAMÃE. MAMÃE GANHOU UM CRAVO. VAMOS ESPREVER A FRASE? MAMÃE GANHOU UM CRAVO. MAMÃE GANHOU UM CRAVO. MUITO BEM. PRÓXIMA ATVIDADE, NÚMERO 4. SEPARE AS SÍLABAS DAS PALAVRAS A SEGUIR, CONTE-AS E ESCREVA O NÚMERO AO LADO. Então, vamos lá. LETRINHA A. A PALAVRINHA É CRAVO. Então, a Tia Adri já ensinou como é que separa as sílabas, né? Como eu vou falar aí a palavrinha? Quantas vezes eu vou abrir a boquinha, certo? Então, a palavrinha CRAVO, eu vou separar assim. CRA-PRA-CINHO-VO. CRA-VO. Quantas sílabas? Uma, duas, coloca o número dois no quadrinho. LETRINHA B. PLANETA. Vamos separar? PLA-NE-TA. PLANETA. Uma, duas, três. Três sílabas. LETRINHA C. TROMBA. Vamos separar? TROM-T-R-O-M. TROM-BA. Uma, duas sílabas. Letrinha D. A palavrinha FLÉ-CHA. Separando. FLÉ-CHA. C-H-A. Uma, duas sílabas. Letra E. A palavrinha PREGO. CRO. Separando. PRÉ. P-R-E. GO. G com O. Uma, duas sílabas. Letra F. A palavra CROCODILO. Separando. CRÓ-C-R-O. CO-C com O. DI-D com I. LO. LO. L com O. Uma, duas, três. Quatro sílabas. Letrinha G. A palavrinha CAPRIXO. Separando. CA-C com A. PRI. CHO-C-H-O. Uma, duas, três sílabas. Letrinha H. A palavrinha GLOBO. Separando. GLO-G-L-O. BO. B com O. Uma, duas sílabas. Letrinha I. A palavra é TRABALHO. Separando. TRA. T-R-A. BA. B com A. IO. L-H-O. Uma, duas, três sílabas. TRABALHO. Letra J. A palavrinha é ATLAS. Separando. A. Letrinha A. PLAS. T-L-A-S. Uma, duas sílabas. Para terminar, letra K. A palavrinha é PALAVRA. Separando. PA-P com A. LA-L com A. VRA-V-R-A. Palavra tem uma, duas, três sílabas. Muito bem. Amores, terminamos então a nossa revisão de hoje. E agora a Tia Adri vai deixar outra atividade aí pra vocês de Home Word. No nosso livro de português, na página 255, vocês têm essa folhinha aí em anexo, certo? Das sílabas. Então, pede ajuda aí pra mamãe, pro papai ou pra quem está ajudando você a realizar a atividade de hoje para recortar essas sílabas e guardar em um potinho, ou em um saquinho, ou em um envelopinho. Guardar essas sílabas. Porque amanhã, na nossa atividade de sondagem, a Tia Adri colocou uma atividade que vocês irão utilizar essas sílabas, ok? Então, recorta, guarda, não pode perder, ok? Muito bem. Amores, Tia Adri então vai ficando por aqui. Já já nós temos geografia.